Deus testa Abraão Os anos passaram e Isaac cresceu. Algum tempo depois, Deus disse a Abraão Leve Isaac, seu único filho, ao monte que lhe mostrarei, na terra de Moriá, e o ofereça em sacrifício. No dia seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, preparou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e seguiu para o lugar que Deus havia indicado. Além de seu filho, Abraão levou dois empregados. Ao ver o lugar de longe, Abraão disse aos empregados, Esperem aqui com o jumento, Isaac e eu vamos até o monte e voltaremos logo. Enquanto caminhavam, Isaac perguntou, Pai, temos a linha e temos o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Então Abraão respondeu, meu filho, Deus vai arranjar o carneirinho para o sacrifício. Gênesis 22, do 1 ao 8. Próxima história, A Hora do Sacrifício Obrigada por assistir, se inscreva e deixe seu like. A Hora do Sacrifício